E aí meus amores do canal, olha com quem eu estou aqui hoje! Tô presente, cheguei rapaziadinha, é nóis! Eu sou o MC Pose e tô aqui de novo! Vim fazer uma homenagem pra tropa do rodo! Vambora começar rapaziada! Depois de 9.535.627.000 pedidos pra teu pose aqui no canal! Tô aqui! Então está começando agora, a partir de agora no canal, responde ou bebe com pose! Bora começar! No corredor da morte, tá a sua mulher, a sua mãe e a sua filha. Quem você salva? Pô, não tem como! Tá daí, vamos começar mal, vamos começar mal! A primeira suave rapaziadinha! Vamos começar mal, tem como! Tá daí não tem como! Ninguém teria coragem de responder essa! E pior que já teve gente que respondeu, sabia? Trinta e seis, aqui ó! Achou? Achou! Ai pá! Só bebe? É! Vambora! Quem você nunca convidaria pra cantar no seu casamento? MC Rodson, MC Juninho da 10 ou MC PQD? Ô! Desculpa a todos os meus fãs! Mário tem como, rapaziada, todo mundo, cada um, minha família, considera rapaziada toda! Meu, chamando um, chamando, tem como! Tem que beber! Vai ter que estar todo mundo! Vai ter que estar todo mundo! É isso, é um dia muito importante, né, da vida, tem que estar os amigos todos! Claro! Rapaziada! É demais, cara! Eu juro, gente, eu juro que eu vou fazer um responde ou bebe com o pessoal que mais bebeu me fazendo as perguntas! Eu vou votar essa daí, amado! É 27, Azul? 27! Então, aqui! Ah, isso é de boa! E o bom também é que os que você já bebeu se caí de novo nesse númerozinho, tu não bebe! Eu não tenho essa sorte, não! Que merda, hein! Sabia não? Não! Tá muito saudarenda pra caralho! Ah, botaram o suco aqui! Suco com alcoólico! Pega a leve aí, bacia! Tá! Tem três mulheres disputando um emprego na sua empresa! As três têm aquele currículo exemplar, idêntico! A única diferença entre as três é a característica física! Uma é loira, uma é negra e a outra é nordestina! Pra quem você dá um emprego? Tô na negrinha, sabe como é que é, né, rapazinha? Ah, nosso clima! Tá ligado, tá ligado! Fechou! Então você daria já naquela intenção da... Ah! Esse é uma pretinha! Uma pretinha, uma pretinha! Se você pudesse escolher com que o mundo inteiro seguisse uma só religião, qual religião você escolheria? Candomblé, católica ou evangélica? Essa daí é aquela perguntinha que eles sabem que não vai beber, né, rapaz? Porque Deus... Deus tá comigo em toda a etapa, todo... Esse negócio não tem esse bagulho comigo de escolher esse, não! Tu acha que Deus tá em todas as religiões? Todas, todas as religião! Então vai beber... Beber uma gatinha! Vai cair naquele que eu já bebi, quer ver? Vai, pô, tenho certeza! É o seiszinho de leve! É o seis preto? É o seis preto, caralho! Não tem, não tem! Não, tem que ter! Só falta ser realmente desse copinho que tá aqui vazio! Não tem o seis, porque o seis quebrou! Se você pudesse acabar hoje, você acabava com a polícia ou com o trafico? Não, tipo assim... Então eu acabaria com a polícia! Você sai com a sua namorada e seu amigo pra beber! Você acorda, está os três pelados na cama... Mas ninguém se lembra o que aconteceu! O que você prefere que tenha acontecido? Que ele tenha comido ela ou que você tenha comido ele? Olha só! Sem leme, rapaziada! Sem leme! Se for de responder, eu vou respondendo! Olha essas globes, vocês sabem disso, né? Tá de uma cara! Queria levar o amigo de ralo! Tá de uma cara essa daí! Então vambora de bebidia! Eu não sabia! Eu não sabia! Vai cair o seis! Vai cair o seis de novo! Já peguei o masqueiro! Vai cair! Já peguei o truque! Vai que vai! Caralho! Dez! Dez também não tem! Ah, o dez aqui ó! Já na minha cara aqui ó! Dez! Ah, mas é o suquinho! Pô, verdinho de suquinho! De novo! Ah, não ajuda! Não lembra passar batido falar que não tem medo! Eu já tava aqui ó! Minha cara aqui ó! Pode vir? Pode beber! De leve, de leve! Suquinho é esse doido não! Tem que... A sua mulher tem que transar pra não morrer! Ah... Só que tu tá longe pra caramba! Tipo assim, tá fazendo show em outra cidade! Vai morrer, vai morrer! A única pessoa que tá perto dela é seu amigo! Você deixa ela transar pro seu amigo pra sobreviver! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, já pode... Vai morrer! Tu vai deixar... Vai morrer! A sua esposa, né? Pra quem você daria imunidade, se você pudesse, pra viver até 100 anos? Pro cego, pro surdo, pro mudo ou pro cadeirante? Pode escolher todos, não? Não! Quem tem mais dificuldade? Porra, não... Me ajuda! Não sei, cara! Sai, eu vou te ajudar! Quem tem mais dificuldade? Cego, mudo... Sei lá, você também... Ah, vou escolher um cadeirante, né, rapaziada? Devido não poder andar, né? Acho que é dificuldade maior, eu sou de ajudar a rapaziadinha, todo mundo tá ligado na minha... Ajudaria todos, mas pode escolher só um, se não bebe, cadeirante! Se você pudesse escolher, o que você preferiria? Ter um filho gay ou uma filha lésbica? Ah... Me desculpa, todos os... Como é que se diz? Os gays? É... Não, mas como é que se fala de outra forma? Homossexual? Me desculpa! Entendeu? Mas eu não tenho como, não combina, não é? O pacto hoje... Felizmente, eu vou falar que odeio pra não pegar a pesada que eu tava filmando, mas... Lésbica! A lésbica? Por quê? Porque o nosso já é... Entendeu? Não entendeu, nós somos morrer da mulher! Entendeu? A minha filha vai vir no pique, né? Ela já vai limpar... Padrão... Mulher, tá tranquilo... Vai vir ela mesmo... Brota... Ele tentando falar, mas não falar... Ai, meu Deus... É muito foda... Mas eu não vou beber... Qual dos... Sei que... Não vou nem perguntar que é o time que é, né? Todos eles poderiam estar de flamenguista, de verde, de azul, de vermelho, de rosa... De todas as coisas... Até o final... Se você pudesse escolher, com qual dos três times você acabaria pra sempre? Vasco, Botafogo ou Fluminense? Vasco, Botafogo, América e Van Gogh... Quem não for o Flamengo... Tu acabaria com o Flamengo? Tu acabaria com o Flamengo? Ah, tá... Acabaria com o Vasco, Botafogo, Fluminense poder escolher tudo... Ah, por quê, cara? Por quê? Não é meu time... Porque meu time joga contra eles... Se meu time perder pra eles um distorcedor vem zoando o norte... É, é o Flamengo... É, é o Flamengo... É o Flamengo... Quem for o Fluminense vira o Flamenguista... Quem não... Pra se salvar tem que virar Flamenguista... É o Flamengo... E olha... Mas eu acabaria com o Vasco, tá maluco? Acabaria com o Vasco... Sinistramente... A sua única maneira de sobreviver... É transando com o homem... Olha só o papo dela... Tem lógica... O que você prefere... Vai continuar a pergunta ainda? O que você prefere... Você transa com ele pra sobreviver... Ou tu morre? É... Vou morrer... Por quê, cara? Vou morrer... Isso é um bagulho muito sério... Como eu falei numa pergunta anterior... Ou eu não... Cara, mas você só... O quê? Vai cortar isso aí... 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 Não, o bagulho tá legal... Não, não tá maneiro... É só uma brincadeira, rapaziada... Tô falando sério... É só... É só... Tu ia ter vários anos de vida, cara... Era só um Roscopzinho... É? Aí ia ficar de ralo... Ia ficar separado com a rapaziada... Por que separado? Ninguém precisa saber... É? Rapaziadinha... Morreria... Morreria feliz pra caralho... Nossa... Que violência... Você marca de sair com uma mina que você tá muito afim... E quando você acorda... Você percebe que ela te dopou... E o amigo dela se aproveitou de você... O que você faz? Você se vinga dele... Você se vinga dela... Ou finge que nada aconteceu? Ah... Finge que nada aconteceu... Sei que ninguém vai responder isso... Porque você tem que responder isso... A desmancada... Pode responder os dois? Acabar com os dois logo? Você mataria os dois? Acabaria com os dois... É meu amigo ele? Não, amigo dela... Ele se aproveitou de você... Mas ele já tá ligado que eu pego ela e dou uma de safada... Ela vai de ralo e ele também... Qual foi da parada? Qual foi? Não tô entendendo... Não... Ela acabaria com os dois... Sério? Sinistramente... Qual MC desses você acha que não deveria ter feito o sucesso que fez? Hinaldo, Livinho ou Biago? Pô, tipo assim... Referente bagulho de MC... Eu não gosto de ficar falando muitas coisas não, entendeu? Cada coisa que eu falo gera uma polêmica... Se eu falar o que eu sinto aqui agora... Já vai gerar uma polêmica... Devido o quê? Mas eu não ligo pra isso não... Que eu falo o mesmo papo reto... Mas na minha visão... Tipo assim... Vou levar em consideração mesmo que eu sou polêmico mesmo, rapaziada... Mas eu não sou polêmico com o papo por fora não... Do papo reto aqui que tá filmando... Pô, devido a ouvir o MC Levin... Que passei... Renan da Pé... Nosso monstro... Veio a ser preso, né rapaziada? Liberdade eterna pro nosso parceiro... O Levin tava fazendo um sucesso maneiro devido ao Renan da Pé... É certo? E depois que o amigo foi preso... Eu não vi uma publicação, né? Tava esperando de ele mandar alguma... Alguma mensagem... Algum bagulho maneiro... Não vi ele mandando nada pro parceiro... Então acho que é o Levin mesmo... Acho não... Tenho certeza... Na sua lua de mel... Você descobre que a sua parceira tem HIV... Mas essa parceira que é fiel mesmo? É, a sua esposa... Tá casando com ela... Na sua lua de mel... Já é, continua... Você sempre transou com ela de camisinha... E quando chega na lua de mel... Ela fala... Pô, Zio, olha... Eu tenho que contar uma coisa pra você... A gente não pode, né? Transar sem camisinha... Porque eu tenho HIV... O que você faz? Você fica com ela... Mesmo sabendo do risco de se contaminar... Ou você termina... O relacionamento com ela naquele momento? Termina o relacionamento... CLM... Por quê? Porque devido a ela casar comigo... Certo? Se ela pegou esse HIV... Não foi de mim... Certo... Então já tô vendo que foi alguma coisa aí... Talvez ela se contaminou antes... Você sempre... Ela te conheceu... Mas se ela tá passando essa visão pra mim agora... Ela passava antes... Entendi... Então se ela passou a visão agora... Eu vou tirar que teve um bagulho aí... Que eu não tô entendendo, né? Então que ela vai lá... Vai lá, vai lá... Segue a vida... Segue o mundão... Se você pudesse escolher... Você escolheria... Ter duas mães ou dois pais? Duas mães... Por quê? Mamãe... Minha mamãe... Meu papai também é um abração por dois... Mas mãe sabe como é que é, né Marcelo? Amor de mãe é um bagulho surreal... A mãe já é um bagulho... Ainda mais minha mãe que sofreu bastante comigo... É... Na infância lá eu dei um trabalho sinistro pra minha coroa... Hoje em dia graças a Deus eu tô podendo ajudar da forma que ela nunca esperou... E eu tô sempre pagando por aquilo lá que eu fiz... Mas de uma forma do bem... Boa tarde, irmão! Boa noite mas o Ken! Tô bem pra caramba... Tirou onda... Em escoxia... Bebi quantas os bagulhinhos aqui? Duas né? Três... massacre com essa mão... O sabor natalice... Tá tá... Tá ali... Na linda... Tem... Então faz o novo... Mentira vai fazer... E olha, em breve vai ter mais vídeos com o Pose aqui no canal, tá? Ah, é claro. E se você gostou do vídeo, o que você faz, Pose? Ah, joga lá no mundão que nós sabemos qual que é, né? A Twitter, Instagram, toda a rede social que existe no planeta. Joga lá que o pai tá lá vendo tudo. É isso. Um beijo! Tchau! A Peixes Milho comentou. Eu sinceramente achei ridículo o Pose falando do Urubuzinho no show Hoje no Jaca. Ele quer ganhar fama querendo ser melhor que os outros, porra? Tchau!